Tinha tudo, tinha tudo pra começar ali, só faltou você se decidir. Tinha tudo, tinha tudo pra começar ali, só faltou você se decidir. E foram dias, foram meses assim, o teu sorriso me cegava, me cegava. E eu já disse, não venha mais atrás de mim, se nada quer, por favor saia daqui. Esqueça o meu telefone, não lembre mais do meu nome. Esqueça o meu telefone, não lembre mais do meu nome. Foi o medo que disse, que o amor não existe em nós. Agora não venha dizer, não fui eu que disse, será que o amor ainda existe em nós? Tinha tudo, tinha tudo pra começar ali, só faltou você se decidir. E o culturando começa assim, eu decido que o culturando começa assim. Cara, eu tô completamente assim, apaixonada pela sua voz, pelo seu som. Eu ganhei um CD do Bruno, da tia dele, né? Daí eu falei, é aquela coisa de tia e tal. Aí eu coloquei o CD do moço pra escutar no meu carro. E assim, fui ligando pro cara, fui mandando mensagem até ele dar um espaço na agenda pra atender a gente do culturando. E aí, jovens, jovens da música, vejam bem essa carinha aqui. Esse menino aqui vai tocar muito ainda nos corações das pessoas. Me conta, como começa a sua história com música? Então, boa tarde a todos, né? Gostaria primeiro de agradecer o espaço, né? Pra tudo. E eu comecei na música quando eu era criança. Eu comecei, meus pais sempre me incentivaram muito, né? Assim, eu não tinha pretensão nenhuma com música, né? Eu só, meu pai já tocava saxofone, né? Ele tinha, quando tinha minha idade, ele tinha uma banda de jazz, de blues. Então, meus pais, meu avô também sempre me incentivou muito, assim. Eu comecei a fazer aula de piano, né? Mas a música nunca passou pela minha cabeça de querer seguir com a música, assim, né? Você compõe suas músicas. Como que é esse processo pra você? Então, eu comecei a escrever justamente quando a música começou a ter outro sentido pra mim, né? Que foi uma fase onde meu avô tinha falecido. E foi onde eu comecei... E eu tenho muita dificuldade em botar pra fora os sentimentos, as coisas. E foi aí que comecei a escrever muito, né? E foi ali que comecei a nascer as primeiras músicas, né? Então, a música, pra mim, deixou de ser uma escolha, mas uma necessidade, né? Porque é ali onde eu boto tudo, assim, pra fora, que fica mais vezes muito ruim. E ela já vinha como música ou ela vinha em forma de poema? Vinha mais com uma cara de literatura e você tacou um violão e funcionou pra música? Ou ela já vem com uma melodia junto? Ela já vem embalada aí num som? É, varia muito, né? Às vezes a música vem só a melodia e, às vezes, a música... Tem músicas que são poemas, né? Que daí eu vou... Escrevo muito e daí eu vou tirando os trechos. Ou, às vezes, vou letrando as melodias que já tem prontas. Ou, às vezes, vem melodia e letra junto. É, mas é assim. Esse aqui é o primeiro EP dele. Rolou uma vaquinha online. Rolou um que cante. São quatro músicas aqui. É uma história, na verdade, né? Sofreu de amor, né? Conta pra gente. Quem nunca... É, o... Uma coisa que meu avô sempre precisava muito era sobre as histórias, né? Que a música tinha que ter muita história. E... Meu primeiro trabalho eu queria, justamente, que ele estivesse contando uma história, né? E esse conta, em específico, uma história que foi ainda quando eu estava no ensino médio. Faz bem... Bastante tempo. Mas que continua... É, cada vez que eu toco, elas continuam... Mas não sofre mais de amor agora, assim? Por esse amor? Não. Esse aí não. Passou de fase? Digo que as pessoas deixam de ser... Passam a ser personagens, né? Que nem... É, personagens da literatura, né? Ficam marcados, mas não aquela pessoa. Mas o personagem que eu criei naquela história, né? Então, em si, eu me remeto àquele personagem, né? E você fez um... Que cante, né? Teve um vídeo de apresentação. Teve os prêmios. Ó. Então foi o CD. Vamos abrir essa camiseta. Que é a camiseta que ele tá. Me ajuda aqui, ó. Essa camiseta, pra quem ajudou. Essa aqui é minha, porque eu ganhei, óbvio, dele. Querido. O CDzinho. E você conseguiu. Bateu a meta e lançou, né? Agora me conta... E tem esse detalhe aqui. Todo o material dele tem esse fio vermelho aqui. Me conta essa história. Primeiro do fio vermelho, pra gente vai falar da camiseta, mas tem uma história legal. A do fio é porque é toda a identidade visual do esboço, né? Do fio, do cabelo avermelhado. Tem também a questão da fita. Tem algumas... Dentro da... São todos os elementos que você encontra nas músicas, né? Então, você... Trouxe esse vermelhinho pro CD. E me conta da camiseta também. Ele é uma camiseta sustentável, né? Me conta da onde vem essa camiseta aqui, que é muito legal. Então, essa camiseta, ela é um projeto pano social, né? A marca é pano social e o projeto, ele reentrega ex-presos, né? É confeccionado por ex-penitenciários, né? É toda com malha orgânica. É mais do que um produto, é uma ideia, né? Porque quando eu pensei justamente em entregar as recompensas pras pessoas, eu queria que elas levassem um pouco do que eu penso, um pouco de mim, né? Assim, das minhas ideias, do meu posicionamento. Então, tanto o CD quanto o material, né? Não é um produto, é um jeito de levar a vida, né? E vem com um bilhetinho aqui, ó. Aguarde com carinho. É um passaporte para uma nova experiência. E a gente encontra você aonde? Eu vi que você tá nas internets da vida. Eu tenho uma página no SoundCloud. Eu comecei no ensino médio também a postar covers e algumas autorais. Tem no YouTube também a página minha no Facebook. Instagram. Essas são as redes que eu mais alimento. Talvez você não veja, talvez você não sinta o raiar do sol. Mas não venha me dizer que eu não dividi com você. Talvez você não veja, talvez você não sinta o raiar do sol. Mas não venha me dizer que eu não dividi com você. Te dei lenço, balão, fita e uma rima. Te chamei pra entrar na dança. E diz não saber lidar e foge daqui sem dar pista. Onde irá pousar? Brolo Gonzalez, gente, Culturando fica por aqui. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho com ele, ouvindo ele tocar violão só pra mim, tá? Que morrem de inveja. E procurem o moço pelas internets da vida. Tem a ver ainda isso aqui, né? Ainda? Não? Tem? Ainda não. Ainda não? Porque eu primeiro entreguei pras pessoas, né? Isso aqui é em primeira mão, até que as pessoas que vão receber ainda não viram a camisa ainda. A gente tá me sentindo muito exclusiva. É um jeito de anunciar a todo mundo o que eles daqui a pouco estão recebendo em casa, né? É legal. Primeira mão, gente, é isso aí. Obrigada, até a próxima. Curtiu? Então dá um joinha. Curta, compartilhe, mande like, mande amor, mande música, mande pauta e manda beijo e tchau.